Oi, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 15 cores de batom. 15 cores de batom da linha Bruna Tavares. Vocês gostam muito de batom. Eu amo batom. Amo batom. Eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho aqui em casa depois de base. Eu acho que tem mais batom do que base. Eu gosto muito de batom e eu gosto de ver em peles diferentes o batom. Porque eu sempre falo isso pra vocês. O batom ele muda muito de pele pra pele. O mesmo batom vai ficar diferente se você for branquinho, vai ficar diferente se você for moreno, se você vai ficar diferente. Se você for uma negra mais escura que eu. Então o batom ele varia muito de pele pra pele. Então é bem legal você conseguir ver o batom na boca de alguém que tenha um tom de pele parecido com o seu. Que provavelmente vai ficar mais ou menos igual como se fosse nos seus lábios. Então trouxe pra vocês aqui 15 cores. Então vocês já comentam aqui embaixo qual das cores vocês mais gostaram. Qual vocês não gostaram muito, qual vocês têm. Eles têm uma qualidade maravilhosa. Eles duram muito nos lábios. Eles custam mais ou menos uns R$35, R$35,90. Aí você consegue encontrar eles tanto nas lojinhas online, na loja de cosméticos. Provavelmente no teu bairro deve ter. Nas lojas... Na Renner tem também. Eu compro os meus na Renner. Já comprei vários batons da Bronsa, vários na Renner. E na Renner tem um tester. Então você consegue ver lá também. Agora tem na Sephora. Que chique. Então eu tenho várias cores aqui pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Começar esse fit. Uma dica bem legal pra você retirar batom. Usa um demaquilante bifásico. Eles são super bons. E não machuca tanto os lábios, sabe? Por exemplo, às vezes você vai... Você quer mudar de batom. Não gostou. A maquiagem não combinou. E também tem uma dica pra vocês. Por exemplo, se você tiver o lábio muito... Com várias cores. Por exemplo, na pele negra. Vocês estão vendo aqui que tem uma descoloração. Aqui é um pouquinho mais escuro. Aí aqui é um pouquinho mais vermelhinho. E aqui em cima é um pouquinho mais escuro. Eu sempre faço o seguinte. Eu pego o pincel que eu usei pra aplicar a base. Com o restinho de base que fica mesmo no pincel. Eu faço assim, ó. Eu uniformizo a pele, ó. Ó como fica. Os lábios. Com o restinho de produto que ficou no... No... No pincel. Aí quando eu for passar o batom, ele fica todo igual. Ele não fica um pouquinho mais claro aqui. Não fica um pouquinho mais escuro aqui. Essa é uma dica que eu sempre faço. Você não precisa colocar a base. Só usa o restinho que sobrou no pincel mesmo. No pincel que você aplicou a sua base. Que já é o suficiente. Que já é o suficiente. Que já é o suficiente. Você não precisa colocar a base. O que será? Legenda Adriana Zanotto Mais uma dica legal, ó, por exemplo, se o batom ele for, ele tiver um fundo muito branco, normalmente o batom que tem um fundinho mais clarinho, ele fica meio danone, sabe? Na nossa boca, tipo meio snob da MAC. Então o que que eu faço? Pra não ficar tão estranho, eu pego o batom, pego bem pouquinho do batom, bem pouquinho mesmo, esse é o TT, e aplico no centro da boca, aqui assim. Ó, dá pra ver que ele é bem claro. Então eu aplico no centro da boca, e dou uma batidinha pra cima, mais uma batidinha, mais, venho com o meu dedo, e venho puxando pro cantinho do lábio, ó. E assim ele fica mais suave. E aí você deposita mais cor no centro, que é mais claro, e pro restinho do lábio você deposita menos cor. Olha, e aí ele fica assim, ó, não fica tão danone, não fica tão forte. Tá vendo? Eu gosto assim, assim fica bonito. Agora eu vou mostrar ele sem essa técnica, ele na boca toda. Pra vocês verem como vai ficar estranho. Pra vocês verem como vai ficar estranho. E aí Pra vocês verem como vai ficar estranho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.